Eu fui hackeado do Dona Rockstar na Steam, roubaram minha Rockstar, eu fui banido do Twitter, já vai fazer mais de uma semana, não consigo voltar. E, ao mesmo tempo, saiu a promoção do PlayStation 5 mais barata da história, tá? Acabei de receber aqui, como parceiro do PlayStation, recebi a mensagem pessoal do PlayStation falando que é uma promoção oficial que vai agora até a Black Friday. Mas eu acho que vai acabar, porque é o PlayStation 5 mais barato de todos. Então, essa é a primeira coisa que eu vou falar aqui e depois eu vou contar sobre o drama que eu estou vivendo com a minha conta do Social Club, que foi hackeada. E eu não consigo recuperá-la de jeito nenhum. Também vou falar aí sobre o Twitter também, que foi bonito, tentando resolver. Mas, enfim, como eu falei, vamos começar pelo começo, né? É isso, é a oferta de Black Friday da PlayStation oficial e é o PlayStation mais barato que eu já vi, tá? Ele está saindo R$3.440,00, eu sou afiliado à Amazon, então tem o link. Se você quiser comprar os meus links, todos os produtos aqui vão ter links direto da Amazon. Mas, eu estava falando com um brother meu aqui e ele tem um esquema ali do banco dele de cashback que, mano, ele vai pagar quase... Ele vai pagar menos de R$3.000,00 por causa do cashback, né? Na verdade, ele vai pagar isso, mas aí tem o cashback. Então, compensa. Então, se você tem algum esquema de cashback, alguma coisa do tipo, não vacila, tá? Porque, mano, é o mais barato que já esteve. Tá? Assustador isso aqui. R$3.440,00 é assustador, tá? Não compre o bundle de console mais controle. Ele fica R$4.000,00. Mas, se você quiser já o controle também, o controle também tem promoção, tá? E também a oferta de Black Friday, tá saindo por R$349,00. Esse controle que é bonitão, tá? Que é temático, tá? Inclusive, esse headset aqui também tá saindo. Então, fica a dica. Outro que tá saindo é o bundle. Então, se você é daquelas pessoas que compram console pra jogar FIFA, tá saindo aqui, ó. O bundle do Playstation mais o FIFA tá saindo R$3.719,00. Eu não fiz a conta direita. É, fica um pouquinho mais barato aí do que... Você ainda economiza uns R$40,00, R$50,00 aqui do que comprar o jogo separado, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Mas também tá valendo a pena. Aí tem o controle, como eu falei. E também tem a versão digital. Mas a versão digital tá R$3.650,00. Ela está mais cara do que a versão com disco, tá? Então, aproveite a versão com disco. Eu vou deixar link pra todos eles aí. Eu vou soltar esse vídeo até um pouco antes. Não tava com o plano de soltar ele hoje, mas, né, não pode perder a chance aí. Como eu falei, eu sou parceiro Amazon. Se você comprar pelo meu link, eu ganho umas moedinhas. Mas também, se não quiser, se não quiser, não precisa usar o meu cuponzinho, não, tá? Sempre que tiver um negócio muito legal, assim, eu aviso vocês, tá? Mas, enfim, Playstation brilhou nessa aí. Deixa eu contar pra vocês, então, sobre a Rockstar agora. O que aconteceu, mano? A última vez que eu joguei um jogo da Rockstar pela minha Steam foi o Red Dead Redemption em junho. Eu acho, junho? Maio. Foi maio. E eu gravei um vídeo no meu... Pra testar o Red Dead rodando no Rogaline. E beleza, e depois dali eu não acessei mais. Aparentemente rolou um super vazamento de dados da Rockstar. Mano, alguém entrou na minha conta do Social Club. Ele desvinculou da minha Steam. Então, ele não tinha acesso à minha Steam. Mas ele desvinculou a Social Club da minha Steam. E só o suporte pode fazer isso. E aí, mano, e ficou desde lá. Só que o que os caras fazem? É por isso que eu vou dar agora a dica pra vocês que eu aprendi. Quando eles acessam sua conta, eles mudam o idioma da sua conta pra chinês, tá? E foi isso que aconteceu. E aí ele desvincula. E ele troca o e-mail. E o que acontece? Quando a Rockstar vai te enviar o aviso de que trocaram o e-mail da sua conta, o e-mail vem em chinês. Eu acho que o e-mail, não sei por que isso, mas por padrão, o e-mail joga esse e-mail no spam. E eu não vi esse e-mail no spam. E depois de 30 dias, ele deletou o spam. Ou seja, eu não consigo mais recuperar a minha conta. Eu vi isso no Reddit, tá rolando muito. Então, depois de 30 dias, o e-mail excluiu o spam. Eu não consigo voltar, cara. E eu já vou fazer agora mais de uma semana que eu estou brigando com o suporte da Rockstar, cara. E dá muita raiva. Porque eu falei o problema. E eu falei, ó, eu preciso desvincular. Eles, ah, então prova que a sua Steam é sua. Aí eles pedem, mano, 500 prints. Ah, eu mandei todos os prints. Ah, beleza, muito obrigado. Agora prova que a sua Social Club é sua. Aí eu mandei todos os prints antigos do Social Club. E eles fazem umas perguntas pra você, tipo assim, ah, qual foi a última vez que você comprou créditos no GTA? É muito engraçado, porque eu mandei, mano. A última vez que eu comprei créditos no GTA, faz 5 anos. A última vez que eu acessei o jogo, mandei recibo de compra do Red Dead, mandei tudo de... Ah, pega a chave do jogo. Peguei a chave do jogo. Ah, esse recibo tá errado. Aí depois que eu fiz tudo isso, aí eles, mano, aí mandou um e-mail e foi outro mesinho. Mande os seus dados provando que a Steam é sua. E eles mandaram o mesmo e-mail. Aí eu mandei de novo os negócios provando que a Steam era minha. Aí eles mandaram, adivinha de novo o quê? Mande os dados pro fã do que a Social Club é sua. Aí agora, hoje, eu tentei... Mano, eu mandei todos os dados. Eu respondi, tipo, todas as mensagens numa só. Mano, o ticket dos caras é muito ruim. Eles tiraram o chat. Então assim, mano, se você tem jogo da Rockstar na sua Steam, já fica de olho. O cara, ele desvinculou só a Steam da minha Social Club, o e-mail. Mas eu ainda tenho, por exemplo, acesso à minha conta do Playstation, que era a minha principal, né? Que eu fazia as corridinhas e tal. Então essa tá salva ainda. A minha conta tá tranquila pra eu jogar no Playstation. Mas eu não consigo jogar nenhum jogo da Rockstar que eu comprei na Steam. Ah, que merda. Então assim, mano, já fica ligeiro. Porque isso aconteceu com você. Antes de você ver isto, melhor, tá? Enfim, esse é o primeiro assunto que eu preciso. Só urgências, né? Esse é urgente porque você pode ter sido hackeada e não sabe o que fazer. Estou num loop de e-mails terrível. E eu mando e-mail de manhã, eles só respondem de madrugada. Aí eu acordo, mando e-mails, mano, uma semana já nessa merda. Outra coisa que eu vim falar pra vocês é, com relação... Eu não vou mostrar aqui a tela porque tem meus dados lá, né? Se o hacker me vê. Mas não é, é hacker gringo essas coisas. Outra coisa que eu vim falar com vocês é sobre o Twitter. Eu estou sem acesso ao Twitter, vai fazer mais de uma semana. E é sem acesso nenhum. Assim, eu entro, eu vou clicar nas DMs, ele me barra. Eu vou colocar, postar alguma coisa, ele me barra. Aí o Twitter manda eu reiniciar minha senha. Eu coloco lá, estou com problema. Aí ele manda o e-mail, reinicia a senha. Aí eu reinicio a senha, aí não muda nada. E aí ninguém me responde agora. Porque o Twitter, ele foi, né? Desde que ele foi comprado pelo Elon Musk, ele está 100% robotizado. A rede social já era uma merda. Ficou pior, né? E agora eu não tenho mais acesso. A parte boa é que minha vida melhorou muito desde que eu não estou acessando o Twitter, tá? Então eu estou me comunicando mais com vocês agora pelo Instagram. Então se você tentar mandar mensagem... O legal do Twitter é que é muito bom para eu responder vocês, né? Para eu ver e tal. É um saco. Estou muito chateado de estar 100%. Mas a minha vida melhorou, eu diria, uns 30% aí. Então se você quiser falar comigo por enquanto, até eu recuperar o Twitter, Instagram, tá bom? Estou fazendo um conteúdo exclusivo lá para o Instagram também. Então é onde vocês vão me ver agora. Até porque o tempo também eu não estou conseguindo fazer live, está mais escuritinho e tudo. Mas é aqui no YouTube, no Instagram. Acho que são as principais hoje, tá? E as lives estão rolando sempre aqui no YouTube e lá também. Passo o update de tudo isso depois para vocês, tá? Mas é só para vocês saberem aí que eu fui hackeado, banido. Porém, a PlayStation fez a boa para essa Black Friday. Se não me engano vai até dia 27, tá? Então não vacila. Se você está planejando pegar um PlayStation 5, essa é a promo oficial. Como eu falei, os links da Amazon estão no topo da descrição. Se você comprar pelo meu link, você me dá uma força. Mas se você quiser comprar por algum outro esquema que você tenha, dá uma olhada. Se às vezes tem cashback, se às vezes tem desconto, você ganha pontos. Eu mesmo, se eu comprasse aqui, eu usaria para ganhar pontos na Amazon, né? Então daria para ganhar pontos no cartão também. É uma oportunidade bacana aí. Menor valor histórico. E, mano, agora melhor custo-benefício para entrar na nova geração. Ó, doideira. Gente, o que aconteceu no mundo, né? É isso, gente. Eu avizinho, tá? Vai ter Coral Island esse final de semana e talvez mais alguma coisinha. Mas eu vou fazer uma tripzinha curta e segunda-feira estou de volta. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Fiquem bem. Bom final de semana. Tem conteúdo aqui. Tamo junto. Beijo. Fui. Fui. Fui.